O evento musical do ano vai ser no Campo Pequeno em Lisboa, com bandas e DJs nacionais e internacionais. A MTV apresenta MTV Back to School. O Mastic Soul será mais uma das presenças no MTV Back to School e nós viemos conhecê-lo melhor. Quem é o Mastic Soul? Olha, o Mastic Soul é um curioso amante da música, que adora fazer música e adora fazer as pessoas sorrir com a música que faz. Nada acontece o dia para a noite, é preciso criar um catálogo, é preciso criar muita música, percebes, evoluir, saber ler o mercado. Isto demora muitos anos, entende? Qual é que foi o teu primeiro emprego? Eu lembro-me a me era puta e estudava, aí chegou ao verão e arranjei um emprego numa fábrica de madeira, na Pontinha, que já não existe. Não me arrependo, muito pelo contrário, fiquei todo orgulhoso, ia para casa, todo orgulhoso, estás a ver mãe, que eu já trabalho e tudo. É aquela cena, foi fixe, bateu. Eu venho de uma época em que ouvia-se muito tecno, eu ouvia muita coisa que eu gostava, mas sentia basicamente que faltava qualquer coisa naquilo que eu ouvia. E essa foi a minha primeira grande inspiração, criar uma coisa que eu gostasse e que não tivesse nada a ver com os outros. Olá, eu sou o Mastic Soul e vou estar com vocês no MTV Back to School. Yo! Compra já o teu bilhete. MTV Back to School. Vai ser um festival.